A partir de janeiro de 2019, pacientes poderão se dirigir à Fundação Maria Carvalho Santos para receberem medicamentos. É o que explica o supervisor do projeto. A farmácia da Maria, uma idealização da Fundação Maria Carvalho Santos, ela tem por objetivo arrecadar medicamentos que, porventura, não estejam sendo mais utilizados. É uma maneira, além de incentivar a doação, o hábito, a atitude de doar, além também de contribuir para o meio ambiente, de forma que você vai ter um destino a dar para esses medicamentos que não têm mais condições. A farmácia vai disponibilizar medicamentos aos pacientes que apresentarem o receituário médico. Aos 59 anos, Dona Francisca dos Anjos destaca a importância de iniciativas como essa. Muitas pessoas, e um de nós aqui, às vezes, não tem condição de comprar o medicamento, e nós receber na farmácia aqui de Maria vai ser muito bom. E eu recebo medicamento, recebo três tipos de medicamento, para pressão alta, para diabético, para tireóide, e eu recebo em farmácia, vou pegar a receita e vou receber. E também no posto de saúde. E tendo essa farmácia aqui, melhor ainda. Por ano, o Brasil gera mais de 10 mil toneladas de resíduos de medicamentos. O descarte incorreto provoca a contaminação do meio ambiente. Nós brasileiros, nós temos um hábito de ter a farmácia caseira, para quando precisar de utilizar o medicamento, às vezes é até necessário, mas muitas das vezes sobra esse medicamento. Então, quando esse medicamento vence, o que fazer? Porque não existe uma legislação específica para que o cidadão dê o seu destino. Estabelecimento de saúde, existe uma legislação para que ele dê um fim nesse medicamento. Mas ainda enquanto não se decide algo, pelo menos a princípio, nós temos aqui a Fundação Maria Carvalho Santos para receber medicamentos em condições de passar para a pessoa que precisa.